Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no KinoKo Narratório da Vida. Sayokai. O vídeo de hoje é um FD do último episódio, episódio 24 do Anime Blade, finalizando a série, infelizmente e infelizmente. E ele adaptou meio tanko, né? O K-K compila dois tankos no JTBC dos japonês. Então ele adaptou metade desse aqui, que seria um tanko japonês, que é o último volume. E o que a gente pode dizer do episódio em si e depois do mangá, né? Bem, o episódio em si, eu tenho alguns elogios e algumas críticas. Esse último episódio, ele é artisticamente bom. É muito bom de trilha sonora, de host, de efeitos sonoros em geral, sonoplastia. E climático. Ele tem um clima bom. É um episódio com um bom clima de desfecho. Principalmente a parte mais artística, onde ela não tem som. Onde é só os personagens interagindo com as suas emoções e com o combate e com o conflito em si. A parte onde acaba tendo uma fala, onde o ritmo começa a acelerar no sentido de tentar definir o plot, ela fica um tanto fora da curva também. Não no sentido bom, mas no sentido desregulado mesmo. Que é normal no Blade, porque o anime é muito acelerado. O que falha miseravelmente na parte artística, na parte onde a direção não consegue segurar, é que é muito acelerado. O anime sempre foi acelerado e a parte final também, principalmente na parte da luta da Maki final, não passa o clima. Se tivesse 2, 3, 4 segundos a mais de tempo de esparçamento nas ações, melhoraria muito. Mas como o anime precisa correr para fazer os frames, para fazer o desfecho, então o desfecho perde na parte climática emotiva e ele ganha na parte de impacto. Só que o impacto, um tanto como sempre no anime, por causa desse tempo que o anime tem próprio, é acelerado demais. E esse é um defeito corrente e constante no anime inteiro. Ele acelera coisas que não pode acelerar e as cenas de luta dele acabam sendo um tanto quanto mais sem graças, por causa da velocidade extrema com que elas resolvem. Então não dá tempo nem para o telespectador e nem para o anime amadurecer a temporalidade, o impacto parcimonioso de ter um tempo de apreensão das cenas. Isso é um problema, isso é um belo de um defeito. O anime inteiro. E aqui no último episódio, novamente. Mas o anime com a experiência artística, uma experiência narrativa, principalmente nesse último episódio, onde teve metade dele praticamente sem falas, a experiência narrativa é muito diferente do mangá, falo as diferenças daqui a pouco, mas foi muito bom. A parte de direção artística e de compilação dos momentos das emoções em geral, tirando a parte onde acelera, a compilação das emoções, os desfechos, junto com a trilha de fundo, junto com a emoção que é desenvolvida no decorrer dos sons mesmo. Os sons são muito importantes nesse episódio. E isso engrandece o episódio. Então, o episódio anterior foi uma porcaria. Esse episódio fechou não perfeitamente, é claro, mas com o episódio em si ele funciona. Agora, como desfecho em si, razoavelmente também. Não é tão ruim assim o desfecho em si da série por esse episódio. O que a gente pode criticar, e eu acho que aí vai entrar no sistema de narrativa, é que o problema é a adaptação. O episódio em si funciona. Agora, como adaptação, ele não pode ser uma boa adaptação. Esse episódio fracassa em muito. Essa escolha de direção, de não por fala, para deixar mais dinâmica as partes que foram se desdobrando, foi uma boa escolha artística e foi uma péssima escolha adaptativa. Então, é muito complicado. O Blade tem disso. Ele é um anime bom e ruim ao mesmo tempo. E esse episódio, de novo, ele consegue ser bom e ruim ao mesmo tempo. Isso é uma bosta, porque quando você vai analisar um negócio, você quer analisar de um ângulo onde determina se o negócio tem qualidade ou não tem qualidade. No caso de Blade, ele tem as duas coisas ao mesmo tempo. Ele não tem qualidade e ele tem qualidade ao mesmo tempo. O anime inteiro, assim, tem episódios, logicamente, muito mais ruins, e de direção um pouco mais problemática, muito acelerados, que cortam coisas e deixam o negócio sem coerência alguma. E tem partes onde ele não... E tem coerência onde é bem feito e é ser bem feito e funciona muito bem. Então, o anime é muito, muito paradoxal. Em todos os sentidos. Acho que serão, em geral, as elogios e as críticas que eu tenho para o episódio. O desfecho, depois que começa a ter fala no anime, onde tem a conclusão de todos os personagens, eu faço um bem bolado com o do mangá para falar as semelhantes e diferenças. Que eu vou apresentar aqui agora. Aproveito e passo as imagens do slide para vocês. São poucas, mas são algumas. Enfim, falando agora dos personagens dos desfechos. A Maki. A Maki tem uma pequena fala, falas importantes que ela conversa com outros antes de morrer. Que ela chega e fala, ó... Eu estava esperando que você se tornasse mais forte do que eu. Se você se tornasse mais forte do que eu, você não precisaria mais de mim. E a gente teria se separado dos caminhos. E ela agradece por ele ter sido sempre mais fraco do que ela. E ela, de fato, sempre foi mais forte que ele. Ele nunca chegou nem aos pés da Maki. Ela era a Iturriu mais forte. E até ele chega num ponto, quando ele vai matar o Hanabusa. Ele fala, você matou o Iturriu mais forte. Um grande feito. Seu infeliz. Foi bem foda. A Maki é um mangá bem mais triste a morte dela. Tem muito mais construção, né? Porque você já está ali numa vibe dos combates. No anime a construção foi muito pífia. Então você até fica um pouco emocionado pelo desfecho. Mas não é um desfecho tão competente quanto o do mangá, nem lascando. E tem o desfecho da Ryo, a filha do Habaki, que morre. Que é mais ou menos aquilo mesmo. Não tem muito detalhe nesse desfecho da Ryo. E o desfecho do grupo do Hanabusa, que foi aniquilado de maneira obliterada. Muito rapidamente pela Maki. E é mais ou menos assim no mangá também. É bem rápido isso. Mas tem todas algumas falas ali. Algumas profundidades de trabalho de background. Com a Notsu e com a Maki, que fez um pouco de falta. Mas até que ficou bonito, na verdade, no anime. Embora seja rápido demais. E tem também uma parte importante do Hanabusa. Que ele já estava com... Ele foi ordenado a comer a sepoku. Então ele estava na mesma situação com o Habaki. Ele tenta matar o Habaki meio que junto ali com o Anotsu. Fazendo... Ah, deu um tiro perdido ali. Foi efeito colateral. Não dá certo. O Habaki fica vivo. Mas ela acaba matando a Ryo. Aí depois que a Maki dá conta, todo mundo acaba morrendo. Porque ela estava arrebentada. Ela levou, sei lá, uns 10 tiros. E aí o Anotsu chega. E tem uma conversa muito engraçada. Até no mangá é meio engraçado. Com o Hanabusa preso na árvore. Que o Magatsu capturou ele e prendeu ele na árvore. A conversa é meio engraçada mesmo. Até tem o Habaki fazendo piada de que eu não estou enxergando. Eu não posso te ajudar. E mesmo sendo de Shogunato, eu não posso fazer nada por você. Ele está puto, lógico. Porque o filho da mãe matou a filha dele. Aí... Ele vai ao Anotsu. E acaba arrebentando ali de maneira absurda e surreal. A árvore junto com o Hanabusa. É uma cena muito legal. Acho que já está repetindo os leads. Mas enfim. Aí o que temos mais? Temos também aí o desfecho na luta. Depois que o Habaki e o Anotsu vão lá fazer a luta final deles. Eles meio que entram em um acordo ali. Vamos terminar isso. E o Habaki entra em uma postura de saque de espada muito, mas muito poderosa. E o Anotsu provavelmente perderia. Nesse combate secundário, que é o combate final. Que é um... Esse combate meio que dois... Secundário, né? Não é mais o mesmo combate. Não é o mesmo combate que ele teve no início. No primeiro combate o Anotsu ganhava. Nesse segundo, com o Habaki cego e o Anotsu indo para cima dele. O Anotsu provavelmente perderia. Ou no máximo um empate. Dificilmente o Anotsu ganharia. O Anotsu só ganha de fato por causa do Manji jogar o machado para o alto. E o Habaki, como ele está cego, ele acaba atacando o som do machado. Que dá uma brecha e o Anotsu meio no pique acaba matando o Habaki. Vocês viram isso no episódio. Então, mais provavelmente o Habaki ganhava naquele saque de espada. Eu acho. Pelo menos 60 a 40 de chance. E aí temos a luta final, que é o desfecho. Onde a Arinha acorda no mangá e ela fala. Ela conversa com a Hyakurin. Enquanto o Manji luta com o Anotsu. Isso é importante. Porque tem alguns diálogos ali de desfecho. Que são só lendo o mangá mesmo. Não tem muito nem o comentar. Diálogos importantes do fim do mangá. E no anime não tem. Porque é a parte de silêncio. Que faz sentido e ficou bom no anime, na verdade. Eu gostei bastante dessa luta no anime. Não vou falar que foi ruim, não. Um personagem que logicamente já ficou puto. Que é o Mitake. Que foi aniquilado no anime. Que ali está o Magatsu. Auxiliando ele a cometer sepoku. Porque ele é o braço direito do Habaki. O Habaki vai lá e perde a luta para o Anotsu. E o Mitake comete sepoku. E o Magatsu amputa a cabeça dele. Dando um executor. Triste porque era um personagem importante no mangá. Que não existe no anime. Então ficou bem jogado ali. A gente só aceita que o Mitake se matou. Aí tem o Gichi. A Hyakurin ali nessa farra. Também que não estão muito importantes. Tirando a Arin com a Hyakurin ali. Vendo a batalha do Anotsu com o Manji. Nessa batalha o Manji está melhor que o Anotsu. O braço do gigante holandês dá uma vantagem para o Manji. O Anotsu está só o prego. Ele está o pó. Ele está exausto. Ele não dá nem puxeiro para o Anji. Mas se fosse em condições normais. O Anotsu em condições normais. O Manji não ganhava. Nem com aquela mão. Não ganhava mesmo. Não mesmo. Eu acho que o Manji não dá nem puxeiro. Mas como as circunstâncias estavam favoráveis. O Manji tem regeneração. Estava com o braço mais forte. Absurdo. Aquele braço bizarro dele lá. Aquele robô do holandês. O braço dele não foi aniquilado. Mas ele escolheu ficar com aquele braço mesmo. E aí ele acaba ganhando o Anotsu. E ampla o braço do Anotsu. E fica naquele esquema. Tem uma conversa do Anotsu com o Manji. Antes da luta. Importante também. Mas não tão importante assim. Que debate um pouco sobre a vingança da Arin. E a Arin também. Quando eu converso com a Hyakurin. Ela fala. O Manji seria um ótimo Itohiyu. Ele e o Anotsu. Seriam um ótimo par. Para lutar contra o governo. Eles tem essa semelhança de personalidade. E de propostas. Só que não aconteceu. E a Hyakurin fala. Mas de um modo ou de outro. Quando o Manji te encontrasse. Ele ia acabar te ajudando. Vocês estão interconectados pelo destino. Alguma coisa desse modo. Enfim. Era como se fosse determinado. A resolução da Arin. Com o Manji. Se eles fossem conectados um com o outro. De um modo ou de outro. E daí temos ali. Enfim. O desfecho da luta. E o Anotsu falando. O que ele planeja. Porque ele pensa. Estar vivo. E fazer descendentes. E ser vingado. E pôr a Itohiyu como cheque. Só que ele percebe. O próprio erro que ele comete. Porque ele abraçou. A missão do avô. E se tornou o herdeiro. Da filosofia. Da filosofia. Do estilo. Do estilo. Dos conflitos da Itohiyu. E fez aquele bando genocida. Da Itohiyu. Psicopata. Que mata um monte de gente inocente. De modos arbitrários. E absurdos. Com um monte de gente. Bem distorcida. Dentro do bando. E. Quando ele fala isso. Arin. Vai lá. Esfaqueia ele. Exatamente por isso. Porque ele falou isso. Ele falou que vai manter. A tradição de vingança. Ou seja. Vai manter. Essa sede de sangue. Para as próximas gerações. E vai tentar ter filhos. Embora ele goste da Maka. Ele meio que supera isso. Meio rapidamente ali. E ele leva o corpo. Junto da Maka. Ali não mostra o anime. Mas ele leva o corpo. Tem os caras. Que são contratados por ele. Que vão levar. Naqueles barcos de arqueiros. Que vão levar ele para a China. Eu acho. Para a Coreia. E daí. Tanto é que não é mangá. O corpo dele é levado. E o corpo dele cai na água. Mas é resgatado. E levado. Mesmo já morto. Para a Coreia. Mas voltando. Por ele ter falado isso. De fazer a vingança. Passar para as próximas gerações. Que a Arin atacou ele. E a Arin está quase desmaiada ali. Ela perdeu muito sangue. Ela cortou os pulsos. Nessa parte do mangá. Então ela estava muito mal ali. Totalmente debilitada. Mas ela teve um surto de raiva. E efetua a vingança. E quando ela efetua a vingança. É simplesmente porque o Anotsu. Cometeu o mesmo erro com a avó dele. E o Anotsu percebe. No mesmo momento. Que ele cometeu o mesmo erro com a avó dele. Ele fala. De fato. Está justificado a sua vingança. E eu estou cometendo um erro. E morre. Literalmente. Daquele modo. É uma parte muito boa no mangá. Muito boa. No anime não ficou ruim. Ficou legal no anime também. Aí tem sim. O desfecho. O que acontece com cada personagem. A Heiakuri ingrávida. Vai fazer uma visita ao túmulo do. Eu não lembro o nome do menino agora. Daquele Genen. Genenhodan. Não. Estou falando do Hunter x Hunter. Estou falando do Bleach. Do Mugen Ryu. Acho que é Mugen Ryu. Mugen Ryu. É aquele carinha lá que morreu. Lá tentando salvar ela de ser sequestrado. Eu não lembro o nome agora. É Shinichi. Alguma coisa com um S. Mas ela vai lá. Corta o cabelo. Faz uma promessa de nunca pintar o cabelo de preto. E mantém o cabelo loiro original. Agora que é o cabelo dela com a cor natural. Que ela descoloriu. E se despede dele. E daí tem o Gichi. Meio que virando um agricultor. Cuidando da Heiakuri também. Com tudo arrebentado. Com menos mamão. Uma perna toda estourada. Aposentado. Logicamente. Encontrando o Abayama e a neta do Abayama. O Abayama completamente debilitado. Senil já. E já era. O Abayama está em morte completa. Ele não morreu. Como um Itohyu. Ele é um sobrevivência. Da Itohyu. Ele e uma gato. Mas. Já era. O Abayama sendo ali nos seus últimos momentos de vida. Sendo cuidado pela neta. No mangá. Ele encontra. O Abayama na casa da neta dele. Eu não sei o porquê. Ele está a visitar na casa da neta dele. No caso do anime. Ele encontra na rua. Passando assim. É um pouco diferente. Mas não faz muita diferença. Tem um outro detalhe que eu esqueci. É que no mangá. É engraçado. O Manji. Ele aparece com aquela. Aquela vestimenta do Habaki. E no mangá. Ele não mostra também. Acho que foi um corte de páginas no mangá. Onde não mostra o Manji pegando aquela vestimenta. E no anime também não. Mas ele realmente pega aquela vestimenta. Que estava usando. O Habaki estava usando. Eu não sei como. Nem no mangá e no anime. Só um detalhe importante. Que é um furo de roteiro dos dois. Porque eu fiquei irritado. Eu fiquei pagando. Voltando a página várias vezes. E não achava a lógica daquilo. Mas é um furo. Aí voltando para a fase das conclusões. Temos uma Gatsu ali com. O pessoal não lembra. Alguns amigos dele antigos. Da época da Arém. Virando agricultor. E é largando a espada. E ele não gosta de samurai. Ele não quer viver aquela vida. E sobrevive. O Magatsu é um sobrevivente. Que de fato sobrevive. Não sei de quem é aquele filho da moça. Mas acho que não é dele. Acho que ele está ali com aquele homem. Deve ser o pai. O Magatsu está ali vivendo de boas. Com a família de agricultores. Tem o desfecho do menino. Do menino. Do Renzo. Que vira discípulo de desenho e de artes do mestre Sori. E tem as ninjas ali também. Que ficam ali. E o mestre Sori dá alguns recursos. Acho que para a Arim. E aí tem a saga da Arim. A saga final da Arim. Que no mangá. Ela vai visitar todos os familiares dos Ituriyus. Que ela matou. Porque ela é uma menina honrada. De família samurai. E vai fazer isso. No anime também. Dá para perceber. E tem a Heakurin. Metendo pancada filosófica. Falando. Dando o seu irmão na Arim. Porque a Arim é vacilona. E a Arim é vacilona. Tipo o Manji. Ele também é vacilão. É um fim extremamente agridoce. Eu não gosto do fim de Blade. No sentido de que ele não é o fim que eu gostaria que fosse. Ele é um fim incompetente. Mas ele é um fim que me deixa irritado. O fim de Blade do mangá. E no anime. Logicamente repetindo o mangá. Me deixa irritar. É um fim que me irrita. Tá cacete. E até agora. Na verdade quando eu fiquei. Eu terminei esse mangá. Eu fiquei bastante irritado. Mas de um modo ou de outro. Tem a Arim. A Arim resolvendo. A próxima jornada dela. Que ela vai fazer da vida. E ela abandonando o Manji. Porque o Manji. Ele é guarda costas. De pessoas que precisam de proteção. E de. Que alguém que usa uma espada. Ele não é um guarda costas. Ou um companheiro de viagens. E alguém que não vai. Entrar num conflito de assassinato. E ela deixa o Manji ir embora. No anime. No mangá. Ele vai embora mesmo. No mangá até mostra. Ele indo embora. Ele literalmente vira as costas. Pra Arim. E fala. Você é uma pirralha. E ele tem um pouco disso. Que ele retoma. Da luta dele por imortal. Lá nos primeiros episódios. Que ele saca. Que ser imortal. É sofrimento puro. E ele. Ele. Ele entra nessa. De que ele vai abandonar. Várias pessoas que ele ama. Então ele não faz contato. O Manji. Ele decide pra si mesmo. Não fazer laços. Não fazer laços humanos. De relação. Não amar ninguém. Então ele é uma pessoa extremamente fria. E determinada em viver. Por viver. Ele é um personagem extremamente vazio. E ele escolhe ser vazio. E por isso que ele abandona Arim. E não corresponde ao sentimento dela. E Arim também não consegue alcançar ele. E ela fica desamparada. E começa a chorar no meio da estrada. Porque a Hayakurin dá um zergue nela. E fala que ela tem que agir como criança. Porque ela não é adulta. E ela tava tentando ser uma adulta. Arim amadureceu muito no decorrer da série. Mas ela precisa. Enfim. Expor os sentimentos dela no momento. Onde é um fracasso completo da vida dela. E esse é desfecho da Arim. Ela fracassa completamente. E o Manji vai embora. Aí 90 anos depois. Se eu não me engano. 90 anos depois. Mostra a bisneta da Arim. Eu acho que é bisneta. Ou tataraneta da Arim. É um pouco complicado. Porque eles tem filhos muito rápido. Eu não sei com quem a Arim casou. Eu não sei como é que foi a vida dela. Eu sei que ela reestruturou o dojo. E tem uma briga de herdeiros ali. E o Manji. Depois de ele ter feito vários rolés internacionais. Indo pra China. Pra outros lugares. Até pra Europa. Não sei. Ele voltou pro Japão. E arrumou o conflito de novo. E o Manji. Continua fazendo as porcarias que ele vive fazendo. Ele agora tá com o braço do Nutsu. Como vocês podem ver. Ele o pegou de presente. Quando o Nutsu fala. Não esqueça de mim. Ele de fato pega o braço dele. Pra não esquecer dele. E com o dedo a menos. Pra ser lembrado. Alguma coisa assim. Porque o Nutsu não queria que a Itohyu fosse esquecida. Ele vai enterrar todas as armas. Que são inúmeras armas. Tanto da Itohyu. Quanto de outras pessoas com quem ele lutou. Vai meio que matar. O passado dele. E já tá matando o passado dele. De sentido de memória. Porque ele perde a memória. Eu não sei. A velhinha. Mas o Manji tem um problema de memória. A memória dele não regenera. Ele começa a esquecer o passado. Esquece o nome dos oponentes. Esquece muitas coisas. Esquece até o nome da Arinha. Em certo ponto. Então. Depois que ele vê. A taraneta da Arinha. Pra ele virar a guarda-costas. Por pedido da velhinha. Que eu não sei nem o nome. Da Bassan ali. Que pôs os vermes nele. É muito estranho. Essa cena. Ele continua sendo um Manji. Um cara vazio. Meio tonto. Meio fraco. Meio besta. Agora com um guarda-costas. Da taraneta. Bisneta. Não sei. Da Arinha. E ganhando a adaga. Essa parte da adaga. Que a Doa deu. Pra Arinha. E foi passada em geração em geração. É muito bonita. Que é todo o sentimento carregado. E ela vai passando. Como uma tradição familiar. Pra chegar no imortal. Que é o cara lá do cartaz. Que é o Manji. É uma cena muito bonita. E fecha bem. No mangá e no anime. Essa inconclusão. Do desgraçado do Manji. Que não ficou parado. E não quis. Estabelecer vínculos afetivos com ninguém. Abandonando o Narin. Que não sei com o que ela causou também. Não tenho a mesma ideia. E tem também o desfecho ali. Falando da Doa. Da Doa com o Izako. Encontrando o cara. Que eu não lembro o nome agora. O Osuhan. Acho que é o Osuhan. O Osuhan. Que foi o outro sobrevivente da Etorrio. E tem três sobreviventes. O Abayama. O Magato. E o Osuhan. Tirando a Doa e o Izako. Que tinham saído antes. O Osuhan. Eu acho que é o Osuhan. Ele sumiu na rebelião. No ataque do Castelo Dedo. Que custou a honra do Hanabusa. E ele desapareceu. Ele simplesmente se perdeu. E ele aparece. Sei lá como. De barco. Onde está a Doa e o Izako. Para viver com eles aí. Porque é um cara. Extremamente habilidoso. Mas antissocial. E fora dos padrões. E acaba vivendo com a Doa e o Izako ali. Que é um casal obviamente. E vira camponês. E esse é o desfecho da Doa. Com o Osuhan. E tem o do Magato. E tem o do Abayama. E é isso. E a Maki. O Anotsu morre. E a Etorrio acaba. E agora tem a nova saga. Que é o novo mangá do Blade. Que eu não sei o que ele vai fazer. Mas provavelmente continua essa história. Do guarda-costas do Manji. Na era Meiji. 90 anos depois. Fazendo as mesmas coisas que o Manji sempre faz. E aquele braço que ele largou. Poderia ter retomado. Mas ele realmente escolheu perder um braço. E ficar com o braço do Anotsu. Não sei se é mais forte ou mais fraco. Mas ele perdeu um dos braços que tinha um dos vermes centrais. Eu não sei se a velhinha colocou o verme no outro braço do Anotsu dele ou não. Mas provavelmente não. Então ele tem um verme a menos no corpo. Que é só um detalhe inútil. Que eu estou dizendo. Porque eu estou dizendo. E finalizamos aqui a Blade. Um anime controverso. Nem bom nem ruim. Bom em certos momentos e péssimo em outros. Completamente desequilibrado. Que é uma adaptação terrível. Muito ruim. Muito ruim mesmo. E artisticamente é muito bonito. E eu acho muito bonito. E é um anime respeitável. E vale a pena em alguns sentidos. E não em outros. Se você lê o mangá. Tanto faz. Se você quer ver o anime. Veja mais pela trilha sonora e pela parte artística. Que eu acho legal. E pela nostalgia e experimentação. Mas com a cabeça aberta. Porque se você ver querendo que seja o anime. Quer dizer. Querendo que o anime seja igual ao mangá. Você vai ter uma decepção do cão. Que nem eu tive. E os cortes e aniquilações de personagens. E os... Forçação de barra e roteiro. Que às vezes fica uma bosta. Às vezes fica razoável. Que nem esse último episódio que ficou bom. Mesmo não tendo nenhuma fala ali naquela metade do episódio. Ficou legal. Eu gostei. Mas... Ou seja. É uma adaptação ruim. Uma... Uma experimentação legal. E essa é a vibe de Blade. É uma adaptação ruim. Uma experimentação legal. É o que diria que resume o anime. Só que é uma experimentação legal. No sentido de experimentação. E não necessariamente no sentido narrativa. Ou de qualidade de desenvolvimento da narrativa. Porque é furado. O anime é muito furado. Em vários sentidos. E obrigado por acompanharem 24 episódios. Quem acompanhou todos. Talvez eu faça mais um vídeo de desfecho. Porque talvez eu tenha que fazer mais um artigo de desfecho. Eu ainda não fiz o artigo. Tô com preguiça. Mas geralmente quando a gente faz os 24 artigos. A gente faz um artigo finalizando. Dizendo os nossos sentimentos gerais sobre o anime. E se eu fizer isso. Eu aproveito e faço um último vídeo. Mas vai ser mais na extensão de linguiça mesmo. Porque já falei tudo o que tinha que falar no decorrer dos outros. Tem 25 vídeos de Blade. Tirando um vídeo do Shira. Que é especial. Que eu falo um contraste com o Blade. Com o Blade e com o Babylon. Com a Gazei do Babylon. Então são quase 26 vídeos de Blade. Duas curas. Eu não sei nem quantos meses eu tô fazendo isso. Mas uma caralhada de tempo. Foi um puta de um esforço. E é isso pessoas. Obrigado mesmo por toda essa jornada. Vejam. O outro anime tem que ver também. O primeiro anime de Blade. E leiam o mangá se possível. E talvez eu tenha esquecido algum detalhe. Relativo a essa finalização. Mais paciência. Desculpa mesmo. Teve outros detalhes que eu já esqueci. E é isso. Não vou enrolar mais não. Que matar o tempo de vocês. O vídeo já ficou muito longo. Mas como é um episódio final. Tudo bem né. Então é isso pessoas. Até mais.